Meio corpo dentro do boxe, coloca-se. Obusou o pulo de partida, atenção! Oi, dada a partida para o quinto par do programa, atraso para a Virgin Gold. Papi toma a ponta, livra a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Just a little bit em segundo, olympic, Louisiana lá por fora em terceiro, avança, tenta a segunda. Catherine aparece no miúlo em terceiro. As competidoras vão para o final da reta oposta e a Papi, a ponteira, olympic, Louisiana, passou para o segundo. Just a little bit aparece em terceiro, Catherine sobrou para a quarta, em quinto, Virgin Gold. Lá por fora em sexto, vai atuando iluminada a quality, na última colocação, esplêndida, Nil. Entrando pela grande curva, a Papi, a ponteira, meio corpo, olympic, Louisiana, vigia de perto em segundo, em terceiro, Just a little bit. Catherine lá por fora avança em quarto, tenta a terceira, vão se aproximando da curva chegada. A Papi tem cabeça e pescoço, olympic, Louisiana, tenta avançar por fora. Catherine, algo procurado em terceiro, em quarto, Just a little bit. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Papi, a ponteira, mantém cabeça e pescoço, olympic, Louisiana, em segundo. A ponteira é a Papi, olympic, Louisiana, avança por fora, cabeça, cabeça, Just a little bit. Vai procurando um caminho com iluminada a quality. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor e pelos pausa, Virgin Gold. A ponteira é a Papi, mantém o corpo inteiro, Virgin Gold, avança por fora e avança a Catherine cá por fora. Catherine avança, tenta a primeira, a Papi resiste, tem cabeça e pescoço. A Catherine avança por fora com Just a little bit e mais desgarrada, iluminada a quality. Abriu-se um leque, iluminada a quality, tem vantagem, cruzam a faixa final. Iluminada a quality, Catherine, Just a little bit até as demais. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar.